Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Hot Toys pra vocês e essa é com certeza a peça mais aguardada de toda a linha dos Vingadores Guerra Infinita, que é o Iron Spider. Tinha muita gente esperando esse anúncio, eu tava aguardando muito esse anúncio e tá aí agora, finalmente a Hot Toys liberou as fotos oficiais do Iron Spider e a gente tá vendo como ele ficou foda. Cara, assim, já tem gente se perguntando se esse uniforme vai dar problema, né? Eu até disse isso no review do Spider Homecoming Tech Suite, que ainda não foi pro ar, mas esse tipo de material provavelmente deve marcar as articulações sim. Tá? É um material mais grosso, mais emborrachado, pelo que eles descreveram, né? E é possível que a gente tenha que ter cuidado sim com esse material desse uniforme dele, tá? Ele também vem com uma função de luz nos olhos, tá? Light Up, ou seja, os olhos vão acender demais isso. E claro, confirmadíssimo, as quatro pernas de aranha mecânicas que ficam nas costas dele. Cara, olha como fica foda esse Spider, gente, pelo amor de Deus. Nossa, essas pernas provavelmente são de plástico. E elas são articuladas, tá? Tem ponto de articulação, então vai dar pra fazer muito movimento com esse Spider, com essas pernas extras aí de aranha. E ele também vem com olhos extras, assim como as outras duas versões. Vem com teias e vem com 12 mãos e uma base. E também vem com a cabeça do Peter Parker sem a máscara, ou seja, é super completo esse Spider. E tenho certeza que ele vai vender muito e muita gente querendo. Agora é esperar o filme, né galera? Vamos ver se esse hype todo condiz com o que a gente tá esperando dos personagens, né? Poxa, a gente quer a peça sem nem ver o filme, né? Às vezes ele aparece 5 minutos, ninguém sabe. Então a gente tá no hype e essa peça com certeza vai ter review no canal, tá galera? Não se preocupem, eu mostrei todos os Spider Mans, ou pelo menos quase todos, da Hot Toys, e esse não vai faltar. Ele tá previsto pra ser lançado daqui a um ano, em abril de 2019. Então vai demorar bastante a tempo aí da galera se programar, ver se dá certo de pegar ele ou não, tá? Esse abril de 2019, lá na Ásia, né? No Brasil, provavelmente só no mês de 2019. E aí, o que vocês acharam do Iron Spider? Demais, hein? Olha, eu adorei já desde o protótipo. Então vamos ver agora, vamos esperar ele sair. Se você também gostou, galera, curte aí, comenta, diz o que você achou, e se não é inscrito, se inscreve, hein? Bate no sininho lá em cima também. Abraço, fui!